Vou citar o mesmo autor novamente, Napoleão Hill, ele coloca que das 300 pessoas mais bem-sucedidas no mundo que ele entrevistou, todas elas sabiam o que queriam e mentalizavam isso todos os dias. Muito legal isso aí! Então você vai otimizar essa mentalização quando? Logo após relaxar o corpo, equalizar as emoções, você cria o que nós chamamos de janela da oportunidade, um momento mágico para o seu cérebro. Você vai trabalhar o seu mindset, vai mudar o seu modelo mental, você vai visualizar, vai mentalizar com clareza de detalhes aquilo que você quer que aconteça naquele momento. Isso é incrível, isso é fantástico! Nos comentários nós vamos deixar um link de uma gravação que você pode acessar para você fazer uma reprogramação emocional, uma descontração guiada.